O clássico está em alta, essa golinha plissada, os botões em pérola, tudo bem delicado. A senhora gostou? Gostei. Onde que vem essa inspiração aqui? Da Renascença, da época da Renascença, estilo romântico, lado europeu. Bacana, hein? Você usaria dessa? Com certeza. São minhas preferidas. O estilo que eu gosto. E olha quem voltou, a jardineira. A senhora já usou? Já, já usei. Como é que usava antigamente? A jardineira? A gente usava com uma coisa por baixo também, uma blusinha por baixo. E no pé, salto alto? Não, sandalinha? Eu sempre usei salto alto. Eu sempre fui no salto alto porque baixinha, né? Aí tem que ser no salto alto mesmo. Calça agora não é flare, é maxi flare. Agora é a calça do momento. Ela é mais aberta do que a boca de cima? Mais aberta do que a boca de cima. Mais larga. Tem que ter personalidade pra segurar. Tem, tem. Tem que ter personalidade. Tem que ter estilo. E a cropped encolheu. Mas esse é só pra quem tá com tudo em cima e pode colocar a barriguinha de fora. A moda volta mesmo, né? Volta, com certeza. Isso aqui eu usei. Eu também. E voltou, é um topzinho. É. Esse ganinho, esse aí, tem o sem a manguinha também. Agora o ponto forte da feira. As estampas de bicho estão por todo lado. Há um, se ela causa, um impacto no meu causa. Os homens têm medo também, não tem? Eu penso que as mulheres pensam assim, que é a forma de... É... Sim, o animal print, a pessoa... Ela expressa assim, é uma questão de poder. É... E poder a mulher, é isso? Poder, é exatamente. André, é, mostra meu sapato, ó. Uh, tô na moda poderosa. Deu até medo. Por falar em sapato, as últimas novidades já chegaram aqui. Lança na loja e vocês já lançam aqui na sequência. É, nós já lançamos na sequência, né? Muito bom. Olha ali, aquela ali tá linda. Linda, linda, linda. Muito bonita é a tendência agora da moda agora, né? É o pitom, tá usando muito. Pitom é cobra. Cobra, isso. Gosta de bicho, né? Gosta de bicho. As bolsas estão mais coloridas e menores. Os brincos e anéis, enormes. Olha esse. É ou não é coisa de rica? A gente não consegue. Gente, mas eu tava procurando isso aqui. Tá muito na moda. Essa feira tá muito atual. Tem tudo que há. Olha aqui essa tiarinha. É um luxo. Cadê? Cadê o espelho? É assim, é? Cadê o espelho? Chega aqui, André. Ai, que linda. Quanto é, hein, moça? 15 reais. Olha, vai comprar na loja pra ver. Mais de 50. Olha aqui a rosa. Que linda. Olha todas as cores, gente. Gostei, hein? Com tantas opções, difícil é escolher. O que que você procura, assim, quando você vem? Às vezes você tira o dia pra vir renovar o guarda-roupa? Como é que é? Não, a gente vem pra passear e acaba levando. Porque é bom pra divertir também. Ninguém resiste. Não, não. A criatividade dos feirantes surpreende. Olha a t-shirt com gravatinha. Se tiver que fazer o nó, complica, hein? Moda da feira é diferente da moda do shopping? Não. Não muda nada. A moda é globalizada. Tudo igual. A qualidade é tudo igual. Agora tem uma coisa que aqui é diferente, que é o quê? O atendimento. E o que mais? E alegria também. E o preço, gente. O preço é maravilhoso. Então vem pra Feira da Lua. Vem mesmo, gente. Tchau, tchau, tchau.